Começou com uma brincadeira e terminou com um pedido de namoro. Eu vou passar o Natal com a pessoa que eu sou apaixonada. Eu vou passar no meu foguetão. Vai não. Eu vou passar o Natal novo com a Sara. Vai sim. A Sara vai ser pedida de namoro. Duvido. Vai sim. Vai. Não vou. Por mim. Quando? Mika. Agora. Te menti. Quer namorar comigo? Se for zoeira, Gustavo. Se for zoeira, é sério, não é pra brincar. Não tô brincando nenhum. É sério? Júlia? É sério? Não, é sério. Eu tô falando sério. Você jura? Quero. Quero. Tchau. Tchau, tchau. E aí